Vamos lá, queridos, pra você que é pisciano, mais uma leitura na energia geral de peixes, elemento, água. Se teu signo é peixes, ascendente, solar, lunar, em peixes, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? A gente dá início assim, a mensagem de peixes a partir deste momento. Que Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa e a sua família também. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na energia de peixes dentro das próximas horas, ok? Vamos lá. Sobre o curso de tarô, começamos agora, vamos até a primeira semana de janeiro, seis meses, estudando baralho cigano tarô de macéria. Se você tiver interesse em aprender a jogar tarô, mesmo que você não queira trabalhar com isso, com o teu autoconhecimento, ninguém nem precisa saber que você sabe jogar tarô. Esse é o momento, não perca tempo, amém? Não esqueça de dar o like, ativar o sino das notificações e nos ajudar nessa caminhada, ok? Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, para peixes. Aqui diz peixes que dentro das próximas horas, alguém estará te tratando com indiferença. Essa pessoa simplesmente vai te tratar com frieza e isso vai te incomodar bastante. Fala também sobre uma visita que você vai receber inesperada e essa visita vai te trazer alegria. Vocês estarão felizes em ter essa pessoa por perto. Fala também sobre no amoroso, vocês receberem uma declaração de amor. E a gente segue assim com a nossa mensagem para peixes a partir desse momento, que papai do céu te abençoe muito, hoje sempre, te guarde e te livre de todo mal. Amém, queridos? A gente segue assim com a nossa mensagem. Aqui diz que o que está obscura, obscuro peixes vai ser revelado. Alguma coisa aqui que você não está sabendo, é, vocês estarão descobrindo dentro dos próximos dias. Se você está amoroso, você vai assumir um compromisso sério com alguém dentro dos próximos dias. Veja você também assinando um documento, selando essa união. Pode ser um casamento ou uma união estável que você vai assinar dentro dos próximos dias. Aqui vem falando também, peixes, sobre o fim de uma amizade. Alguma coisa que vai trazer para a tua vida. É como se você tivesse ali uma grande decepção e você vai resolver se afastar da vida dessa pessoa. Aqui diz também que vocês estarão se sentindo vigiados dentro da sua própria casa. Setor financeiro fala sobre mudanças no sentido financeiro, novos contratos sendo assinados. É como se houvesse ali uma mudança, uma mudança na rotina, uma mudança no salário, uma mudança no contrato. Novos desafios vocês estarão enfrentando dentro dos próximos dias. Sobre filhos, vocês estarão auxiliando e ajudando filhos em uma tarefa ou em uma fase bastante delicada. Você também vai ter um desentendimento com um vizinho, alguém muito próximo de você. Você vai se sentir traído, passado para trás por um amigo e isso vai fazer com que você se afaste. Você também vai descobrir, peixes, que a pessoa amada está te escondendo algo e você vai se sentir passado para trás pela pessoa amada. Você vai perder um contrato. Alguma coisa que você tem hoje é como se você perdesse esse contrato dentro dos próximos dias. você vai firmar uma nova parceria no setor financeiro, que vai te trazer estabilidade. Aqui diz que grandes serão as mudanças na tua vida. Veja também uma mudança de casa, uma viagem que você irá fazer com pessoas que são importantes para você. Essa mudança, ela traz um equilíbrio. fala também sobre uma... é como se você tivesse ali uma organização, você tivesse uma mudança em alguns itens da tua casa. Vocês estarão bastante chateados com alguém que vai te prometer algo e não vai conseguir cumprir. Você está rodeado de pessoas que você não pode confiar. o teu setor de trabalho, o teu setor de trabalho vai estar ali meio que... é como se tivesse ali... você vai se sentir impotente ou se sentir... vai ter algum tipo de dificuldade no teu setor de trabalho. muitos estarão... muitos estarão podendo contar com a ajuda de pessoas do qual te ama muito. Você fará novas parcerias. Quem trabalha com vendas, a semana vai ser uma semana de muitas vitórias aí na vida de vocês. eu vejo o fim das dificuldades. Você assinando novos contratos. Muitos estarão aprendendo novos idiomas. As perdas, elas ficarão para trás. Aqui diz que vitórias virão sobre aquilo que você perdeu. Você vai conseguir conseguir restituir peixes daquilo que foi perdido. Pode ter certeza disso. Alguma coisa vai te incomodar. É como se você ficasse ali com a pulga atrás da orelha e vocês estarão se sentindo incomodados por isso. Fala também sobre você receber um aviso espiritual através de um sonho. Alguém que te prometeu uma ajuda, essa pessoa não vai cumprir com o prometido. Precisa ter mais controle no setor financeiro. Você vai ter uma divergência com a pessoa amada, mas é uma divergência passageira. Tome muito cuidado também com as pessoas à tua volta e ao teu redor. Tome cuidado com golpes durante a semana, golpes no setor financeiro. Quanto menos você falar, mais sucesso você vai ter. Você também vai ter algum tipo de preocupação durante a semana com filhos. Você vai cortar contato com alguém da tua família. Você vai guardar segredo de um determinado valor para que você não venha ali passar por aborrecimento. Veja também uma divisão de bens bastante cansativa que você vai participar. É como se pessoas ali à tua volta, ao teu redor, quisessem levar aquilo que é teu por direito. Na saúde, vejo insônia, dores nas costas e bipolaridade. Algumas pessoas que estão distantes de você tentará se reaproximar. Veja um novo contrato que vai ser assinado. Peixes devem tomar muito cuidado com relacionamentos fora do casamento, relacionamentos que você leva paralelo com o teu casamento. Aqui diz também que vocês estarão tendo crises de ansiedade. Muitos precisam de uma ajuda de um profissional. Peixes vai ter dificuldade de desabafar, falar sobre aquilo que sente. Veja também uma mulher te aconselhando, te ajudando e você sendo auxiliada por essa mulher. Aqui diz que soluções chegarão na tua vida sobre o que vem te preocupando no setor financeiro. Veja a compra de uma casa, ou de um apartamento, ou de um terreno. Fala também sobre você cortar contato com algumas pessoas da tua família, evitando aborrecimentos. Vocês poderão contar com ajuda, com auxílio espiritual. Amém, queridos? Eu mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima.